e todo sábado às onze da manhã na cultura FM e TVCHD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com o André Milton empreendedorismo estratégia gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, o lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções, Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue três, cinco, dois, quatro, quatorze, vinte e dois. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa grupo o RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini, três mil setecentos e setenta. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente. Tchau, tchau. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Bancos e repartições públicas não funcionam nesta segunda-feira de carnaval. O comércio abre normalmente hoje. E a Polícia Militar realiza a Operação Carnaval. Já, já vamos saber do resultado da operação neste final de semana. E o balneário estará aberto ao público nesta terça-feira de carnaval. Casos de Covid apresentam redução considerável em Três Lagos nos últimos dias. E os alimentos estão cada dia mais caros. Hoje, um economista vai explicar o porquê desta alta nos alimentos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Defensoria Pública realiza no mês de março um mutirão para reconhecimento da paternidade. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Quem chega com o seu destaque também nesta manhã de segunda-feira é a Day Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o retorno das aulas no dia 7 de março. O motivo desta prorrogação. Eu conversei com a Secretária Municipal de Educação. que fala deste único motivo que é a lotação dos novos profissionais para atuarem nas escolas e centros de educação infantil. Já, já eu volto para explicar melhor o assunto. Tá certo, Day. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre o tão comentado novo RG, o RG Digital. Em vez de três documentos, um só e na palma da sua mão, no seu celular. Já, já no RCN Notícias. Tá certo, Tati. Já, já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Já, já a gente fica sabendo, né, das principais ocorrências registradas aí neste final de semana. Aqui em Três Lagoas teve esfaqueamento, enfim, final de semana aí agitado. Já, já todos os detalhes. Porque agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira de carnaval, aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de muito sol e aumento de nuvens pela manhã. Na parte da tarde, terá pancadas de chuvas isoladas na cidade. E à noite, o tempo ficará aberto. Mesmo com as condições favoráveis à chuva, deve-se registrar temperaturas elevadas em todo o estado e baixos níveis de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 38 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a mínima é de 26 graus e a máxima de 37 graus. 6h36 e Fernando Moraes, como está o tempo e a temperatura neste exato momento aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Pensa num céu bonito. Você que ainda não abriu a janela e não olhou para fora. O tempo lá fora ainda está lindo, lindo, lindo de viver. Nesse momento, não temos nem uma nuvenzinha pequena ali no céu, bem modesta. Nesse momento, Ana, temos 83% de umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas, nesse momento. Sempre a gente gosta de olhar também na nossa janelinha aqui para Campo Grande. O tempo também lá em Campo Grande está mais ou menos parecido, um pouquinho mais nublado, né? É, mais nublado que Três Lagoas. É um pouquinho mais nublado. Algumas nuvens a mais ali, então pode ser que na capital do estado tenhamos um tempo nublado nesta segunda-feira. É segunda ou sexta hoje? Não sei mais que dia. Hoje é segunda-feira, Fernando Moraes. Está perdido. Segunda de carnaval. Estou perdido no tempo e no espaço. Hoje é segunda-feira de carnaval, viu, gente? É porque não tem desfile, né? Não tem, as pessoas ficam... Mas tem muita gente de boa, muita gente em casa. Tem muita gente que conseguiu folga aí nesse período de carnaval, que não é feriado, mas para muitas pessoas é como se fosse, viu, Fernando? É, o Israel mesmo deixou a participação dele gravada e foi para a Olinda. Ah, foi para a Olinda, Israel. Está aproveitando, está descansando. Quem dera era o sonho dele. Ele falou hoje para mim, ai, sempre uma época dessa eu estava de férias. Estava, né? Porque ele está ao vivo aqui no RCN Notícias. É o nosso repórter das ruas da cidade. Israel Espíndola, bom dia para você. Não foi possível ir para a Olinda dessa vez, né? Fernando Moraes disse que você adora a Olinda, mas você está aqui em Três Lagoas e a gente vê com você a previsão do tempo aí para essa semana. Será que vai continuar assim, permanecer calor, quente em Três Lagoas? Ou será que tem possibilidade de chuva para essa semana, hein, Israel? Bom dia! Muito bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. A todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa segunda-feira. Antes de falar do tempo, Ana, tem abraços, viu? A Suelen de Oliveira, ela é uma telespectadora assídua do RCN Notícias. Todas as manhã tomo um café aí junto com você, Ana Cristina. E também agora tomando café comigo também. Ontem encontrei com ela, ela trabalha num restaurante aqui em Três Lagoas. E falou Israel e Ana Cristina, todas as manhã vocês estão lá na minha casa tomando meu cafezinho. junto comigo. Então, Suelen, muito obrigado pela sua companhia aí de todas as manhãs. Obrigado aí pela sua audiência. Pois é, Ana, a semana começa quente, hein? 27 graus às 6 horas e 38 minutos desta segunda-feira de carnaval. Não ia ter carnaval depois de resolver o teu carnaval, enfim. Como você mesmo disse, muita gente aí aproveitou aí esse ponto facultativo para ficar de boa e viajar. Bom, para essa segunda-feira, já como eu disse, começa quente e vai até, e vai aumentar a temperatura. A previsão para hoje é de 38 graus aqui em Três Lagoas. E tem previsão de pancadas de chuva também aqui para a costa leste, viu, Ana? Agora, um detalhe, Ana, que me chamou a atenção no sábado, é que a gente sempre fala da previsão do tempo e pancadas isoladas aqui para a costa leste. E a gente acaba esquecendo que os nossos vizinhos, a costa oeste do estado de São Paulo, também estão na sintonia. E eles ficam imaginando, mas será que essa chuva só vai acontecer lá? Pois é, Ana, e no sábado à noite caiu aquela tromba d'água justamente na costa oeste aqui do estado de São Paulo, nas cidades vizinhas que estão aqui bem próximas de Três Lagoas. Mas essa zona que nós estamos, né, sofre aí com essa ação desse tempo da meteorologia, ou seja, muito quente durante a manhã e aí acaba provocando essas pancadas de chuva isoladas, tanto na costa leste de Mato Grosso do Sul, quanto na costa oeste paulista. Então a previsão para hoje é de tempo quente e com previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, principalmente no período da tarde. Ana? Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Então calorão, viu, gente? E por falar em calor, nesta época do ano, né, falou em calor, muita gente já se lembra do Balneário Municipal, dos rios, muitas pessoas já nos ranchos, né, se refrescando, mas é importante tomar cuidado, viu, gente? E o Balneário, a gente sabe que é um local seguro, inclusive vai estar aberto amanhã, terça-feira de Carnaval. A Day Oliveira tem as informações pra gente sobre o funcionamento do Balneário. O recinto público recebeu a população normalmente também no fim de semana. Enquanto outros departamentos públicos estão sem expediente nesta segunda-feira, o Balneário está aberto para receber toda a população, assim como também estará aberto na terça-feira, dia 1º de março. O local segue sem a cobrança da taxa de entrada para pessoas de qualquer idade. A gratuidade de entrada no Balneário segue até o dia 31 de março, mas para utilizar os quiosques é necessário fazer o agendamento com antecedência através do WhatsApp da administração do local. Para utilizar a rampa que dá acesso aos barcos, a pessoa também deverá pagar uma taxa. O agendamento deve ser feito através do WhatsApp 6799153 1229 e a taxa para uso dos quiosques é de 40 reais. Mas as pessoas ainda podem concorrer a uma diária através dos sorteios semanais que concorrem ao preencher um cupom na entrada do Balneário Municipal. Está certo, Dai. Está aí, então, gente, Balneário aberto, amanhã, terça-feira de Carnaval. E por falar no que abre e no que fecha, vamos ao vivo novamente com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações para a gente agora sobre o funcionamento das repartições públicas, dos órgãos, enfim, muitas pessoas perguntando, Israel Espíndola, hoje, segunda-feira, o que funciona em Três Lagoas nesta segunda-feira de Carnaval? Oi, Ana, bom dia novamente. Pois é, Ana, hoje o comércio abre normalmente, então funciona normalmente aí o comércio aqui em Três Lagoas. As agências bancárias estão fechadas hoje, amanhã, e só retorna na quarta-feira ao meio-dia. As repartições públicas municipais, que até então não iriam baixar as suas portas, fecharam, houve uma mudança, já foi dito aqui, vão fechar. Então, está fechado hoje, amanhã, e volta à sua normalidade na quarta-feira, às sete horas da manhã. As repartições públicas municipais, então, hoje não trabalham, todo aqui no município de Três Lagoas. Os postos de saúde também estão fechados, apenas a UPA está aí trabalhando, aberta aí, atendendo a comunidade, e assim, é claro, com os serviços essenciais, que é o Hospital Auxiliadora e outros serviços. As repartições públicas estaduais também estão fechadas, não abrem hoje, amanhã, e só retorna na quarta-feira ao meio-dia. Então, Ana, essa segunda-feira, apenas o comércio está aí de portas abertas trabalhando. Amanhã, fecha as portas, né, baixa aí as portas do comércio, e volta na quarta-feira, no horário normal. Ana? Está certo, Isael, obrigada pela tua participação. Está aí, então, gente, só reforçando, hoje o comércio funciona normalmente, tá? Amanhã, terça-feira, o comércio vai estar fechado, tá? Lembrando, conforme disse o presidente do sindicato do comércio varejista, o Suey de Silva Torres, as empresas que abrirem amanhã, terça-feira, terão que pagar 100% de hora extra aos trabalhadores. Isso está previsto no acordo coletivo, mesmo o carnaval não sendo aí um feriado, né? Mas, como foi decretado ponto facultativo, isso está previsto no acordo coletivo. Amanhã, a gente sabe que tem algumas lojas, os grandes magazines, o próprio shopping, por exemplo, o shopping center, funciona normalmente. As pequenas lojas, estabelecimentos comerciais menores, ficam aí de portas fechadas. Supermercados funcionam normalmente, tanto hoje, segunda-feira, quanto amanhã. As farmácias também. Então, hoje, repartições públicas, tudo fechado. A gente não tem atendimento nos órgãos públicos, tanto do município, do estado, do governo federal. Hoje, tudo fechado. E amanhã, a mesma coisa. Só volta na quarta-feira de manhã o atendimento, e isso na prefeitura. Os bancos só voltam a funcionar quarta-feira, a partir do meio-dia, hein? Agora são 6h45, 6h45. Já, já o Alfredo Neto chega, trazendo aí as primeiras informações do setor policial, porque a gente vai falando agora sobre as visitas nos presídios de Três Lagoas, viu, gente? As visitas presenciais nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul serão retomadas aos poucos aqui no estado. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre este assunto, sobre as visitas nos presídios, porque a gente vai falando agora sobre alimentos, né? Os alimentos, gente, estão cada dia mais caros, né? A gente já vem falando bastante sobre isso. Constantemente a gente fala sobre alta no combustível, carne mais cara, tudo mais caro. Por que desses alimentos estarem tão caros, né, gente? Por que que a população está sofrendo tanto para poder conseguir colocar alimento na mesa? A Daye Oliveira, ela conversou com o economista, e ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre os preços dos alimentos. Nada passa despercebido. Arroz, feijão, ovo, frutas, legumes e verduras. Todos esses produtos apresentam preços mais elevados desde o ano passado, e o ano de 2022 mantém esta alta. Na visão de alguns especialistas, o que pode aliviar a inflação para o consumidor é a perspectiva mais positiva da safra em 2022, especialmente a de grãos. Este produtor fala desta possibilidade para quem é do ramo e que conseguiu comprar insumos a preços mais baixos, algo que atualmente já não é possível, e isso preocupa. A safra 2021, 22, que a gente está colhendo agora, a gente conseguiu, muitos produtores que compraram lá no começo os insumos, conseguiu aproveitar uma boa troca, porque estava indo o insumo baixo e o grão já subindo. A nossa dificuldade agora vai ser a próxima safra. Então, essa safra que a gente está colhendo agora, para quem conseguiu comprar o insumo lá atrás, vai ser boa, vai ter uma boa troca aí, vai ter uma boa diferença, mas a gente já está preocupado com o futuro. Os insumos estão subindo demais e estão bem preocupando. A gente estava com uma expectativa de uma safra maior este ano e o Laninha prejudicou um pouco. Ainda é uma safra boa, ainda estão fechando os números, estão colhendo, mas ainda quebrou um pouquinho. Quando a produção de grão sobe, tudo aumenta junto. A gente depende desses insumos da região da Rússia, da Bielorrússia e da China, então tem fatores ambientais, geopolíticas, climáticos, tem problema de logística, a logística está muito aquecida, está com falta de contêiner, então isso aumenta, encarece. Uma pesquisa do PROCON, realizada em Três Lagoas, mostra que a carne bovina segue como o produto mais alto dos 29 itens pesquisados na última avaliação em sete supermercados da cidade, que pode chegar a R$ 63,00 o quilo. A dúzia do ovo varia entre R$ 14,00 e R$ 8,00. A Edna lamenta. Até mesmo o ovo está super caro, verdura, legumes, está muito difícil. A gente tem que fazer, está sempre procurando as promoções, para não faltar na mesa, e a gente tem uma alimentação saudável e variada, né? Eu, numa casa de três pessoas, nós estamos bem sentindo no nosso bolso. Os preços preocupam quem é dono de restaurante, como é o caso do Marcos, que precisou trazer familiares para trabalhar junto dele e enfrentar a crise. A gente pensa de tudo, e tudo que você tenta fazer ainda é pouco. Então, eu tive que envolver mais famílias, e ver o que a gente consegue fazer, trabalhar mais em família. Porém, mesmo assim, eu não consegui desfazer de alguns funcionários, alguns colaboradores. Eu sinto que se... Eu tive um momento bom, muito bom, que a gente está mantendo o momento mais ou menos, mas nesse momento bom, eu tive meus colaboradores do meu lado, trabalhando a todo vapor. Agora, estou no dificultoso. Se eu despensar meus colaboradores, eu vou colocar eles numa situação muito constrangedora. Marçal, que é economista, fala da importância da tomada de decisões para quem é empresário do setor alimentício e produtores agrícolas, na hora de driblar o cenário de crise. Qualquer cenário que tira uma previsibilidade é uma ameaça, porque na tomada de decisão ele pode errar. E o erro leva ao prejuízo. Em economia não tem almoço grátis, né? A gente sempre fala isso, alguém vai pagar a conta. Então, se você toma uma decisão e essa decisão fica fora de uma previsibilidade, a chance de erro é muito maior. Certeza não há, mas quando o cenário está tão conturbado como está hoje, a chance de errar é muito maior. Para o Marcos, foi necessário dialogar com seus colaboradores e familiares para fazer um planejamento de economia interna. Tudo isso para não precisar repassar ao consumidor final o aumento necessário, já que o movimento apresentou uma queda em um dos seus restaurantes. A nossa média de preço era R$ 17,99 nos dois restaurantes. Esse que eu acabei de ter agora, que ainda estamos conseguindo ainda um pouco de trabalho, aqui teve que abaixar para ficar os dois iguais. Porém, como aqui é mais no centro, a locação é um pouco mais alta. E aí, com essa alta, eu tive que voltar o preço para R$ 20,00 o selfs e colocar o outro meu, que é um pouco mais retirado do centro. Lá está R$ 18,00 o selfs. A gente depende muito dos fornecedores. Então, diálogo entre os fornecedores e teve que fazer um reajuste de preço e um diálogo entre os clientes para eles entenderem o que está acontecendo também. Para não sentir o baque logo de início. É o que, no momento, eu estou conseguindo fazer para não levar esse preço para os clientes. Enfim, ainda está pesado. Um prato como este, com alimentos básicos do dia a dia, arroz, feijão, macarrão, batata, carne, linguiça, entre outros tipos de alimentos, sofreu um aumento em 2022 entre R$ 2,00 e R$ 4,00. Baixo para quem é empresário do setor alimentício, porém muito alto para o bolso do consumidor. Mas se ele fosse pagar o aumento justo por um prato como este, o valor seria bem maior. Ibamar, está muito difícil quando você vai ao supermercado, vai comer em um restaurante? Sim, a infração está muito alta. A parte do alimento também, a parte de gasolina. Então, para nós, está sendo preocupante. Nós não sabemos se é má direção do presidente ou se é outra coisa que vem atingindo. A gente fica nessa, esperando que um dia vai melhorar. Eu tenho que agradecer a Deus porque minhas vendas não estão ruins. Mas só quando eu vou no mercado, vou num posto de gasolina, se eu ganhei 100, eu gasto R$ 150,00. Então, o negócio vai apertando. Silvano reclama e também torce para melhorar. Está muito difícil. Tudo está caro. Só não muda o nosso salário. Todo lugar que você vai, está subindo o preço. Você vai hoje, então o preço amanhã está outro. Nunca está igual. Mas fazer o quê, né? Vamos lutar para melhorar, né? O economista Marçal cita alguns dos pilares que causam aumento e das possibilidades para os próximos meses que têm relação até mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção ou aumento de custo. e o aumento de custo está muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities, de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. A gente sabe que trabalhar com previsões é praticamente uma loteria, mas o que se esperar, o que é possível dizer para 2022, analisando o cenário atual que nós iniciamos, com guerras, com inflação altíssima? Então, como você mesmo já falou, fazer uma previsão no mundo tão incerto como o nosso mundo está hoje é muito difícil. Mas se essa guerra da Ucrânia continuar por um tempo um pouco mais elevado, nós vamos ter aumento de preços de alguns produtos. por exemplo, a carne, porque a Ucrânia é uma forte produtora de milho. O trigo, a Rússia, é uma forte produtora de trigo no mundo. Então, o Brasil, no caso, compra o trigo da Argentina. Mas, subindo o preço dos trigos do mundo, subirá o preço do trigo na Argentina, que vai repercutir aqui diretamente no preço do pão, no preço do macarrão. E se sobe o preço do milho, aumenta também o preço do ovo e todos os produtos que dependem dele. Por isso, também é difícil enxergar um cenário que traga alívio nos próximos meses. Então, o cenário é complexo e, possivelmente, por um curto prazo, nós ainda teremos uma alta. E bota complexo nisso, né, gente? E agora, então, com essa guerra Rússia e Ucrânia, gente, é aí que a situação tende a piorar um pouco mais, né? A gente espera que isso cesse o quanto antes para isso não agravar ainda mais a situação econômica do mundo, porque é uma questão mundial, gente, quando se trata de guerra. Todos os países acabam sofrendo reflexos negativos aí dessa guerra, inclusive, a própria questão dos fertilizantes, né, para o Brasil, que é um dos principais insumos aí para a produção da agricultura, né? Amanhã, inclusive, a gente vai preparar uma reportagem falando justamente sobre essa questão, inclusive, sobre a UFN3, porque essa guerra Rússia e Ucrânia pode, inclusive, trazer impactos na venda da fábrica de fertilizantes para o grupo russo, então, tudo isso acaba preocupando a situação aqui no Brasil, que já não é muito boa, né? Aliás, no mundo, por conta dessas altas dos alimentos, questão do petróleo, e agora a tendência, então, é se agravar ainda mais. 6h56, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora, então, trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Como foi o final de semana aqui no setor policial em Três Lagoas? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, foi bastante movimentado e tivemos uma tentativa de homicídio após uma discussão entre dois vigilantes que trabalham para a rede municipal de ensino. Eles que trabalham de vigias noturnos em uma escola, acabaram ali se desentendendo. O autor dos disparos, um homem de 38 anos, estava inconformado ali com algumas coisas que estavam acontecendo, achando que os colegas de trabalho estariam o dedurando e por se ver em uma situação de estar sendo advertido pelo encarregado e também estar prestes a ser afastado das funções, ele foi na manhã de sábado na escola Nelson Queiroz de Oliveira, ali no bairro Jardim Flamboyant, e às seis da manhã, assim que o colega de serviço estava deixando o plantão, o autor dos disparos, o Moacir de Paula, acabou entrando dentro da escola armado com o revólver Calibre 38 e disparando por três vezes contra um companheiro de trabalho. A vítima, o Rodrigo, acabou sendo alvejado no tórax, no braço e também no antebraço e o Moacir, o autor dos disparos, conseguiu fugir e a polícia militar e o SAMU foram chamados. Assim que o SAMU chegou no local, os primeiros atendimentos já foram feitos para estancar o sangramento. A vítima, que estava desorientada por conta ali do choque, do choque de ser alvejado ali pelos disparos de arma de fogo, foi atendida e levada para o hospital auxiliadora aonde passou por cirurgia e segue em observação na UTI. Fora de perigo, mas na UTI devido à gravidade dos ferimentos provocados por arma de fogo. Agora, a polícia civil está no caso tentando identificar aí o endereço atual aonde Moacir de Paula, que seria o autor desses disparos, estaria se escondendo, se abrigando, já que ele não se apresentou na delegacia para dizer qual era a versão dele e, é claro, a polícia tenta aí pegá-lo o mais rápido possível para impedir que ele passe do tempo do flagrante que vês agora nesta manhã. Mas, infelizmente, a gente tem esse registro desta tentativa de homicídio já nas primeiras horas de sábado aqui em Traslagoas. Ana. Gente, isso é um absurdo, Alfredo Neto, inclusive a gente acompanhou a sua live aí no sábado, né, a respeito desse episódio, nessa escola e muitas pessoas até comentavam, né, já pensou se fosse no dia de aula? Essas pessoas armadas, tem um preparo, né, essas pessoas são preparadas, fazem curso para poder portar uma arma, enfim, numa escola ainda, ainda bem que não tinha aula, ainda bem que não tinha funcionários, alunos aí, né, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Só para fazer um adendo, algumas escolas de Traslagoas, igual a escola lá no bairro São João, a Odair de Oliveira, como também a unidade de pronto-atendimento à UPA, eles têm ali a permanência de vigilantes patrimoniais de uma empresa privada que presta serviço de segurança. Desses, um fica armado e dois desarmados. A escola, detendo, vigia, aquele tiozinho que fica ali abrindo o portão, nos atendendo até a coordenação, a direção, que fica durante o período de aula, período que tem as aulas e os alunos estão. A prefeitura, para atender a demanda e tentar reprimir os furtos que estavam havendo nas escolas, contratou, de forma particular para a prefeitura, vigilantes noturnos, vigias para fazer a parte de zelo do patrimônio público. Esses trabalham no período noturno e, às seis da manhã, eles saem do efetivo e deixam para os vigias que vão ficar ali, atendendo os coordenadores, diretores, professores e aqueles que buscam atendimento nas escolas. Mesmo sendo contratação particular, esses vigilantes, Ana, eles não têm porte de arma, não têm autorização para trabalhar armado e a vítima de 45 anos não estava de posse de revólver e o autor estaria afastado naquela noite, ele não iria trabalhar e, então, por isso, ele foi da casa dele com o revólver, particular comprado no mercado negro até a porta da escola para tentar tirar a satisfação com o colega, se era ele ou não que estava passando as informações sobre algumas coisas erradas que estariam acontecendo no trabalho e, por isso, o coordenador estaria fazendo uma espécie de perseguição ao autor. Fato esse aí que vai ser apurado pela polícia, qual é a motivação real? Mas o que a gente sabe é que esses vigilantes até trabalham desarmados e esse estava indo com a arma particular para o trabalho, estava de posse do revólver e não se atentou que, por mais que fosse sábado e comecinho da manhã, vários pais até procuram a escola para poder pegar orientação com os diretores e coordenadores sobre matrículas e até a diretora daquela escola estava a caminho da escola para poder fazer atendimento aos pais e mães que lá vão e também aos professores naquele sábado. Por sorte, a tragédia não foi maior, Ana, porque o vigia que havia acabado de assumir o plantão na troca com esse vigilante que passou a noite, ele não foi alvejado porque ele se trancou em uma sala de aula, porque assim que ele abriu o portão e viu o Moacir de Paula na frente chamando pelo colega que já estava saindo e com a arma na mão, ambos correram para o interior da escola. O vigia, de 60 anos, que havia acabado de assumir o plantão, se trancou em uma das salas. Já a vítima tentou correr para o corredor que dá acesso às salas de aula, mas acabou alvejado por três disparos. Após atirar contra o colega de trabalho, o autor saiu calmamente, segurando o revólver, como se nada tivesse acontecido, Ana. Nossa, lamentável. Alfredo, ele se apresentou ainda, não? Ana, ontem eu tentei entrar em contato com o delegado que estava de plantão na DEPAC, mas até o final da tarde não havia informação dele ter se apresentado. O provável é que ele deva se apresentar hoje, segunda-feira, na terceira delegacia, acompanhado de algum delegado, porque esta é a delegacia que vai acabar pegando esse caso para investigar. Então, provavelmente, orientado por um advogado, deva ter sido dito para que ele esperasse para passar o momento de flagrante para se apresentar e relatar o que aconteceu e assim tentar responder em liberdade por este crime contra a vida do colega de serviço. Tá certo, Alfredo. Vamos continuar acompanhando esse caso, né? Trazer mais informações, quando que esse outro vigilante vai se apresentar sobre o estado de saúde também, do que foi baleado, né? Gente, que absurdo. Quanta intolerância, né? Em Três Lagoas. Meu Deus do céu. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. São sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Nós vamos no intervalinho. Já já a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro e Eucamade Ligue 3524 1422 O Grupo MAD, composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços Oferece móveis rústicos, planejados Dex, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas Na MAD Forros Você encontra forro de PVC Gesso, drywall Vidros e muito mais E a Eucamade Oferece o melhor em madeiras Para fazendas, sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Tudo o que acontece no esporte amador Regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional Nacional e internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Doze grandes sorteios Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 da manhã Na TVC HD Acontece o sorteio final da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero de presente pra você Eu quero Avisa pra geral Isso mesmo Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer Compre nas empresas participantes E preencha o seu cupão Explosão de prêmios Panorama Materiais de Construção Postos BR, Nikkei e Paraty Sete Farma Constroluz Mix Ótica Especializada Vidro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Explosão de prêmios Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVC HD Explosão de prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora são 7 horas e 8 minutos 7 e 8 de volta com o RCN Notícias Bom dia Muito obrigada a todos que estão na audiência Na sintonia Pessoal perguntando aqui sobre o funcionamento dos bancos A gente já falou no início do jornal aqui Que as agências bancárias não funcionam hoje, segunda-feira Nem amanhã, terça-feira Os bancos só voltam a funcionar na quarta-feira A partir do meio-dia Então os bancos ficam fechados hoje, segunda, terça Quarta de manhã Só volta o expediente a partir do meio-dia de quarta-feira As repartições públicas estão fechadas hoje, segunda e terça-feira Volta o funcionamento nas repartições públicas do município, estado e do governo federal Na quarta-feira somente, viu gente Então hoje praticamente é tudo fechado com exceção do comércio Comércio aberto hoje normalmente em Três Lagos E amanhã o comércio fica fechado Com exceção dos magazines, shoppings, supermercados Que funcionam normalmente também Sete e nove, vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França Quais são as informações hoje aí direto da capital? Bom dia para você Oi Ana, bom dia para você também A todos e todas que nos acompanham Bom, vamos falar um pouquinho sobre os dados da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul São dados que chamam bastante a atenção, viu? Somente neste domingo mais de 2.200 casos de Covid-19 Foram registrados aqui em Mato Grosso do Sul É uma quantidade significativa de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus em 24 horas, viu? E desse total, Ana, de 2.200 casos 1.800 são daqui de Campo Grande A situação por aqui então Ainda se pode observar aí Que há um registro alto de casos de Covid-19 ocorrendo em Campo Grande Embora haja um pouco de entendimento aí De que a pandemia ainda não terminou Mas essa é a realidade que a gente tem hoje aqui na capital 1.800 casos somente em 24 horas A maior parte dos casos do estado são aqui de Campo Grande A gente também tem outro dado que chama a atenção Que é a taxa de ocupação de leitos de UTI Aqui na capital, 90% dos leitos de UTI dos hospitais públicos Estão lotados, estão com pessoas com casos de Covid-19 A gente tem também aí 140% dos leitos pediátricos no estado De UTI pediátrica Com crianças internadas com Covid-19, viu, Ana? Inclusive, Mato Grosso do Sul chegou aí neste domingo A 500 mil casos confirmados de Covid-19 Desde o início da pandemia São casos que foram registrados em todo o estado Desse total, 480 mil foram classificados como recuperados Mas olha, o número de mortes também chama a atenção 10 mil sumatogrossenses nesses últimos dois anos Perderam a vida para o novo coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul, viu, Ana? Pois é, Lorraine, lamentável esta situação, né? Bom, a gente tem ouvido, né? Visto aí falar que agora no meio do ano A pandemia, ela deve estar numa situação mais controlada Está caminhando para chegar ao final, né? Segundo o infectologista Júlio Croda A gente espera que realmente isso aconteça, né, Lorraine? Porque infelizmente, a gente já vem de dois anos Quase aí falando dessa situação da Covid Tomara que em 2022 a situação seja outra, né? Com a vacinação da população, enfim Com todos os cuidados que cada um já sabe que são necessários Porque é complicado, né? É sim, Ana A gente tem que reconhecer que a vacinação da população avançou bastante Isso também ajudou a não termos muitos casos evoluídos Aos casos graves de Covid-19 Mas tem aquela preocupação São quase 200 mil sumatogrossenses Que não tomaram a vacina contra o novo coronavírus E é justamente essas pessoas que preocupam as autoridades de saúde Por conta do risco que as vidas dessas pessoas correm Por não estarem vacinadas contra o novo coronavírus Tá certo, Lorraine Muito obrigada pela tua participação E já já a gente vai atualizar os dados da pandemia da Covid aqui em Três Lagos Vamos saber quantos novos casos registrados aqui na cidade também Muito obrigada, Lorraine Direto da CBN em Campo Grande Trazendo informações pra gente Nesta manhã de segunda-feira Direto da Capital Morena 7 horas e 13 minutos 7 e 13 E o pessoal tá me perguntando aqui sobre a Piracema Né, gente Deixa eu ver quem que me perguntou aqui sobre a Piracema O Nilton, né Lá do bairro Vila Ar O Nilton é ouvinte nosso de todos os dias Obrigada, viu Nilton Ele tá perguntando Bom dia, né, Cristina Nós queremos saber se amanhã termina a Piracema Termina hoje o último dia Viu, Nilton A partir de amanhã A pesca já está liberada nos rios aqui do estado Tá, então a partir de amanhã Pesca liberada Mas é importante tomar todos os cuidados A pesca, então, vai estar liberada a partir de amanhã Tá bom? Muito obrigada pela tua participação Quero mandar um abraço aqui também Para o seu divino Teodoro, né Todos os dias Seu divino na sintonia também Juntamente com a esposa, né Seu divino que trabalhou por muitos anos No departamento de tributação Do IPTU da Prefeitura Está sempre na sintonia Toda segunda-feira ele passa aqui no nosso WhatsApp Manda um recadinho Para dizer que está na sintonia Obrigada, viu, seu divino Um abraço para o senhor Quero mandar um abraço também Para a Margarete Lopes Na audiência Já mandou foto para a gente, né Margarete? Indo trabalhar hoje também Segunda-feira de carnaval Margarete, vai folgar não? Obrigada pela audiência Viu, minha querida? Para vocês também Que mandaram um recadinho para a gente Nas nossas redes sociais Silvana Machado Muito obrigada A Maria Regina dos Santos A Regina Rios Também está na audiência A Regina Pacheco Também está na audiência Obrigada, viu, Regina? Pela audiência Uma semana abençoada Para você também Enfim, a todos vocês Que estão interagindo com a gente Nosso muito obrigado E pessoal perguntando Sobre os bancos Gente, banco não funciona hoje Mais uma vez repetindo As agências bancárias Estão fechadas hoje Segunda-feira Amanhã também Os bancos vão estar fechados E na quarta-feira também Os bancos emendaram Só volta a abrir Na quarta de manhã Após o meio-dia Quarta de manhã Os bancos ficam fechados Quarta a partir do meio-dia As agências voltam O seu atendimento Tá bom? Sete horas e quinze minutos Sete e quinze Gente, aos poucos As visitas presenciais Vão sendo retomadas Nos presídios Aqui de Mato Grosso do Sul Você sabe que Devido à pandemia Desde o início As visitas presenciais Foram suspensas Nos presídios Depois retornaram E conforme vai aumentando Os casos de Covid A situação vai se agravando Eles voltam a suspender As visitas presenciais Mas agora Aos poucos As visitas presenciais São retomadas Nos presídios Aqui do Estado As visitas Aos presídios De Mato Grosso do Sul Estão retornando De forma gradual De acordo com a AGPEN Que é a Agência Estadual De Administração Do Sistema Penitenciário Em Mato Grosso do Sul A novidade ocorre Em um momento Mais confortável Da pandemia Em que o baixo nível De infecção Pela Covid Se dá Nas penitenciárias Do Estado Em Três Lagoas A população carcerária É de aproximadamente 900 presos Cumprindo pena No regime fechado Na penitenciária masculina De segurança média E no estabelecimento Penal feminino A volta das visitas Presenciais Aos presídios Estão com um novo horário No masculino As visitas Serão aos sábados E domingos Das nove da manhã Às três da tarde No presídio feminino As visitas presenciais São somente Nos domingos No mesmo horário De acordo com o relatório Enviado pela própria AGPEN Mil setecentos e cinquenta e oito Servidores Do sistema prisional De Mato Grosso do Sul Completaram o esquema vacinal Contra a Covid-19 Dezenove mil seiscentos e vinte Custodiados Também foram imunizados Com as duas doses Contra o vírus Na penitenciária masculina De Três Lagoas Foram registrados Apenas dois casos De Covid Neste ano No estabelecimento penal Feminino Não houve registro De nenhum caso Sete horas e dezessete minutos Sete e dezessete agora Gente A Defensoria Pública Vai realizar um mutirão Para reconhecimento Da paternidade A gente tem mais detalhes Agora na reportagem Do Israel Espíndola A presença do pai Na vida da criança É fundamental Uma figura paterna Presente É decisiva Para o desenvolvimento Cognitivo Afetivo E social Do ser humano E uma boa interação Com seu pai Gerará no filho Uma melhor autoestima E uma estrutura psicológica Mais forte Para tomar decisões Na vida Luciano É pai da pequena Clarice Ele nos conta Da sua responsabilidade De pai E a importância Que ele tem Na vida da sua filha Não tem palavras Para descrever isso Desde que ela nasceu Ela sempre foi muito esperada Mas ela para mim É tudo Para mim Para minha esposa É o amor da minha vida Não tem nem palavras Para descrever Assim como para Para a mulher Tem importância Porque ela Enfim Gerou e tal Mas para ela Ter uma figura O paterna Isso é muito importante Na própria construção Da vida dela E para mim Quanto pessoa Também Agora tem uma pessoa Que depende de mim Enfim Tudo que eu faço hoje É pensando primeiramente nela Ser mãe É uma dádiva Mas ser pai É muito especial Veja a importância Do amor De um pai Para o filho Gilson tem três filhos Mas um deles Não é biológico Mas os cuidados Com os três É igual para todos Estar junto Sempre olhando Sempre atento Cuidando Para ele não ter Nenhum risco De acontecer Nenhum acidente Com eles Essa é a missão Do pai Estar junto Cuidando Zelando E sempre presente Verdade Sempre presente Com eles Porque pode ocasionar De eles Acontecer um acidente Estar ali Cair Machucar uma perna Um braço A gente está Sempre presente Mas nem todos Tem esse pai presente De acordo com A Associação Nacional Dos Registradores De pessoas naturais Em Três Lagoas No ano de 2020 Foram registradas 1.851 Entre eles 96 sem pai Em 2021 1.930 registros Foram feitos Aqui em Três Lagoas Destes 102 Com pai ausente Em razão Da pandemia Nós tivemos Um número Muito elevado De procura Tanto para registro Do pai biológico Quanto do pai afetivo Muitas crianças Hoje são registradas E abandonadas Pela figura paterna Biológica Porém Criadas Pelo atual Companheiro Marido Enfim Da Da genitora E Gera aquele Vínculo afetivo Entre eles E um vínculo Verdadeiro De pai e filho E surge a necessidade E a vontade De ambos Figurarem Que seja incluído A figura paterna Afetiva No registro Esse mutirão Vem para ajudar A desafogar Essa demanda E agilizar Esse procedimento O mutirão Meu pai tem nome Acontece em Três Lagoas No dia 12 de março E é promovido Pela defensoria pública Em âmbito nacional Os interessados Devem procurar O prédio Da defensoria Esse mutirão Vai funcionar No sábado Dia 12 de março No período Da manhã Aqui na própria Defensoria pública Na rua Alfredo Justino Ao lado do cartório eleitoral Teremos uma equipe De apoio Para a recepção Dos interessados Que basta Procurar a defensoria Pode procurar Com antecedência Mas se porventura Não for possível Pode vir diretamente No dia Portando documentos Pessoais De preferência O pai Interessado no registro A mãe Se for possível A gente No ato Já Elabora Toda a documentação A petição Se for necessário E já encaminha Para os órgãos competentes Seja judicial Seja para o cartório De registro A do contrário Já vai sair Com uma lista De documentos Para uma eventual Demanda Se o caso 7 horas e 21 minutos Agora 7h21 E vamos ao vivo Agora com o Isael Porque o Isael Tem informações Para a gente Sobre o boletim Covid Isael Espíndolo Agora em a pouco A Lorani Trouxe informações Da capital Que infelizmente Lá em Campo Grande Os casos de Covid Voltaram a crescer Neste final de semana Nos últimos dias Lá em Campo Grande Muitos casos confirmados E aqui em Três Lagoas Os casos aumentaram Ou diminuíram Neste final de semana Bom dia para você Bom dia Ana novamente Bom dia a todos Que acompanham RCN Notícias Desta segunda-feira Houve uma redução Nos casos Viu Ana No sábado 56 novos casos Confirmados de Covid-19 E no domingo De acordo com O boletim epidemiológico Divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde 15 novos casos Foram confirmados Neste domingo Ou seja 71 casos Neste final de semana Agora a gente Aguarda Os boletins Os próximos boletins Já que tem muita gente De folga Tem muita gente Se reunindo Em ranchos E sítios Aqui no entorno A gente fica No aguarda Desse boletim Que deve ser divulgado Na quarta-feira A taxa A taxa Na ocupação De leitos Nos hospitais Também Houve uma redução Bastante considerável Viu Ana Apenas 17 pessoas Estão em tratamento Neste momento Aqui em Três Lagoas E infelizmente Encerramos o mês De fevereiro Do início do ano Até esse último dia De hoje De fevereiro Com 27 Óbitos Aqui em Três Lagoas Decorrente A Covid-19 Então os boletins Que são emitidos Pela Secretaria Municipal De Saúde São bastante esperançosos Redução nos casos E redução também Na ocupação Dos leitos Ana Muito obrigada Isael 7h23 E o Leandro Lopes Ele mandou um recadinho Pra gente Aqui no Facebook Do JP News Ele diz Bom dia Ana Cristina Moro no Jupiá Ao lado de uma barragem Que fornece energia Ao lado E ao lado De uma subestação Que repassa Energia Só que para nós Continua oscilando A energia Muito bom Para estragar Os nossos eletrodomésticos Olha Leandro Essa é uma situação Que vem ocorrendo Inclusive aqui em Três Lagoas Em outros bairros Da cidade Não só em Jupiá Mas em outros bairros Na semana passada O bairro Paranapungá Por exemplo Ficou sem energia Da meia-noite Até o período da manhã Até 6, 7 da manhã O bairro sem energia E isso tem sido Muito frequente Aqui em Três Lagoas Picos de energia Energia oscilando É ar-condicionado Que não funciona direito Nesse período Eu não sei se é sobrecarga O que está acontecendo A gente vai até entrar Em contato com o eletro Para saber o porquê Desses picos de energia Constantes aqui em Três Lagoas Nos ranchos também Muitas reclamações Pois é Tem estação de energia Tem subestação Tem usina Na verdade E aí esses picos de energia Não dá para saber Por que isso tem acontecido Mas a verdade Que o eletro Pelo menos Nas justificativas anteriores Quando isso acontecia Eles alegavam Que precisavam investir Em transformadores Os transformadores Não aguentavam A carga de energia Então é por isso Que acontecia Esses picos E aqui no centro Da cidade A gente também tinha Muito desses problemas E aí eles Aumentaram Os transformadores E talvez isso Precisa ser feito Nos bairros Da cidade também A gente vai entrar Em contato com a eletro Viu Para ter mais informações A respeito desses Picos de energia Em Três Lagoas 7 horas e 25 minutos Eu volto com o Israel Porque agora o Israel Está com o pessoal Da polícia militar Aqui de Três Lagoas Porque a polícia militar Realiza aí A operação carnaval Né gente Desde o final de semana Aí a polícia Está nas ruas Juntamente com a equipe Da vigilância sanitária Enfim São as forças De segurança Fazendo esse trabalho De fiscalização Intensificando um pouco mais Esse trabalho Justamente por conta Desse feriado Prolongado Muita gente de boa Né Acaba sempre Aumentando os crimes Israel Espíndola É com você agora E a gente quer saber Como que está Esse trabalho Essa operação Da polícia militar Aqui em Três Lagoas Bom dia Ana Novamente Como você mesmo disse Né Eu já estou aqui Na sede Do segundo batalhão Da polícia militar Aqui de Três Lagoas Porque durante Esse feriado De carnaval A polícia militar Tem realizado sim As suas rondas Ostensivas Tem feito Blitz Inclusive A operação Carnaval E ao meu lado Está aqui O tenente Renato Ribeiro Ele que está Como oficial De dia Nesta segunda-feira Tenente Muito bom dia Obrigado por nos atender Neste final de semana Qual que é o balanço Que já pode ser dito Aqui em Três Lagoas Das operações Da polícia militar Bom dia Nesse período De feriado O que nós Intensificamos E foi traçado Foram várias operações Operações Operação de carnaval Operação Saturação Então nós Elencamos Através das nossas Estatísticas Os pontos mais sensíveis Do município Em que ocorrem Furtos E outros delitos E nós Aumentamos o nosso Policiamento Ostensivo Preventivo E repressivo Nesses pontos Nisso nós Já recuperamos Vários veículos Produtos de forto Nós apreendemos Drogas Pessoas Comandadas de prisão Inclusive Essas blitz Que nós estamos realizando Em razão do período Do feriado Há um maior número De consumo De bebidas alcoólicas Então a gente Tem que ficar Preocupado Com a segurança Viária A segurança No trânsito É o que nós Estamos fazendo E algo Bem salutar Que a população Deve utilizar Período De maior Feriado As pessoas Deixam suas residências E vão Para as cidades Vizinhas Alguns pontos Turísticos Nós temos Algumas orientações Que é evitar Postar em redes sociais Check-in de lugares Ou avisar Para todo mundo Que você vai viajar Porque sua casa Fica sozinha E fica propícia Às vezes Para um furto Ocorrer Então É outro cuidado A se fazer É manter contato Com os vizinhos Ter um grupo De vizinhos Que é de ajuda mútua Para que alguém Observe ali Alguém estranho Que eu passe Ali no bairro Ligue Entre em contato Com a polícia militar Para que realize A abordagem Ou a prisão Em caso de delito E outra Dentro das residências É bom isolar Todos os seus cômodos Trancar Todas essas portas Que tem dentro da casa Porque geralmente O furto ocorre Do fundo da casa Da residência Então se você Deixa todas as portas Abertas Fica mais fácil Para que o Infrator Entre e leve Algum valor Lá Evitar deixar A amostra Chave de carro Às vezes fica um carro Uma moto Não deixar em um lugar Que alguém tenha fácil acesso Objetos mesmo de valor Verificar também Muito importante Os mecanismos de segurança Que as pessoas A maioria tem em sua residência Seja os alarmes Se está funcionando A cerca elétrica Sistema de câmeras E se possível E se possível Ter alguém de confiança Para que possa ficar Em sua residência Ou mesmo Checar toda hora Sua residência Para evitar o furto Outra coisa Que é bom Que a população Tenha em mente Para ajudar A evitar A facilidade Do crime de furto É de ter Ali na sua residência Alguém sempre próximo Se tem um animal Que você tem em casa Deixe também Que alguém cuide Muitas vezes A pessoa viaja Deixa o animal Com comida Se é um animal De estimação Com comida e água E ocorre algum incidente E ele fica sem Então para que alguém Também cuide Isso daí Agora tenente A gente sabe Que não é de responsabilidade Da polícia militar E sim da vigilância sanitária Que eles estão fazendo Também a operação Para cuidar Esse tipo de aglomeração Já que nós estamos vivendo Numa pandemia Por mais que é ponto facultativo Aqui em Três Lagos Está proibido Qualquer tipo de aglomeração Seja religiosa Seja carnavalesca Neste final de semana Houve algum registro Desse tipo Que a polícia Teve que atender Nós inclusive Nessa operação carnaval E a operação saturação Que nós estamos realizando Mutuamente Nós estamos indo Inclusive Com outros órgãos de apoio Bombeiro militar Corpo de Bombeiros militar Inclusive com a vigilância Fiscais de posturas Em bares Lanchonetes Locais Para ver se é tudo Todo mundo tem Toda documentação Para que se Execute Se exerça Atividade comercial E também Para evitar Essa aglomeração De pessoas No município Nós tivemos Em alguns pontos Desde que a operação Já foi deflagrada Ocorreram o que? A diminuição Desses pontos De mais pessoas Então todos os dias Nós estamos traçando Pontos sensíveis Para que Com a atuação Ao apoio De outros órgãos Para que a gente Coiba Essas aglomerações E esses problemas Que nós temos Dioturnamente Em alguns Estabelecimentos Aqui da cidade Outro problema Que a cidade Sofre muito É os furtos De fio de cobre É claro Que a polícia militar Não consegue Estar presente Em todo o território De Três Lagoas Mas o que a polícia Tem feito Para tentar inibir Esse tipo de crime Que está ocorrendo De uma forma Quase que diariamente Nós Que nem foi dito Já Essa identificação Do policiamento E essa parceria Que nós estamos Com a polícia civil Nós estamos Identificando Os possíveis autores Para que a gente Consiga realizar a prisão E que mantenha eles Em cárcere Um dos problemas Que nós temos Que nem já foi visto Em outros momentos É que nós realizamos A prisão Entretanto O infrator Ele não fica No cárcere O pequeno furto É mais complicado Que seja decretado Ali A sua prisão preventiva Dá mais dificuldade Então muitas vezes Na audiência de custódia Ele vai sair O infrator vai sair Ou até mesmo Na delegacia Porque a legislação Tem essas possibilidades Então enquanto Ele não ocorre A sua prisão preventiva Ou a sua condenação Definitiva E cumpre o cárcere Nós temos novamente O mesmo infrator Que volta muitas vezes A delinquir Nós temos esse problema Enfrentado aqui Já desde 2015 Quando foi Implantada a audiência De custódia Em razão da massa carcerária Ela está inchada Nós estamos aí No sistema carcerário É visto De um turnamento de jornais O que? É um estado de coisa Constitucional É quando aquela Aquela violação maciça Direitos humanos Uma grande quantidade De pessoas exorbitantes Dentro dos presídios Não há mais espaço Então a audiência de custódia De certa forma Veio para Pelar pelos direitos deles E também Dar um Um tipo de De fim Para essa População carcerária Excessiva Mas ainda temos isso Infelizmente Infelizmente Influenciando Impacto Diretamente No nosso trabalho É prender Leva para a delegacia A audiência de custódia Não há ali Os requisitos suficientes Elementos suficientes Para manter na preventiva E aí O indivíduo volta A delinquir E nós temos novamente Esse problema Tá certo Infelizmente Acaba ocorrendo Esse problema aí Ana Então tá aí Então É um balanço Que a polícia militar Divulga já Nesta segunda-feira A operação carnaval Continua Ainda aqui Em Três Lagos Como o próprio Tenente Renato Já informou Está tendo aí A polícia Está nas ruas Inclusive Realizando blitz Nos comércios Para evitar Aglomeração E também no trânsito Para coibir aí As pessoas Que insistem Em tomar aí A sua bebida alcoólica E pegar na direção Ana Volto com você Muito obrigada Israel Pela tua participação Falando em polícia Vamos ao vivo Com o Alfredo Neto O Alfredo chega agora Com mais informações Para a gente Do setor policial Às 7 horas e 33 minutos 7h33 Alfredo Neto É com você O setor policial Também foi bastante agitado Tivemos um roubo de gado Que foi evitado Pela polícia militar De Três Lagoas E também de Selvíria Durante a tarde Finalzinho da tarde De sexta-feira A polícia militar Foi chamada Para comparecer Na rodovia 262 BR-262 No quilômetro 31 Fazenda Onde um caminhoneiro Que foi contratado Para fazer o transporte De 30 cabeças de gados Daquela fazenda Até Castilândia Estranhou A forma de contrato E o fato Do gerente da fazenda Não reconhecer Os golpistas Como o dono da fazenda O gerente da fazenda Que não conhecia Aquela pessoa Que chegou falando Que era dono Da fazenda Acabou desconfiado Da conversa Das pessoas Assim como O motorista Do caminhão Boiadeiro Que teria sido Contratado Para fazer a viagem No local Havia dois caminhões Assim que o motorista Desse caminhão Terminou de carregar O veículo Com 27 Cabeças de gado Ele estranhou E ligou Para a polícia militar E também O gerente Ligou Para o sindicato rural Ambos foram informados Que tal pessoa Não existia E a nota Que era A nota de trânsito Para transportar os gados Era para sair De Paranaíba E levar os animais Até inocência Mas O transporte De Três Lagos A Castilândia Estava totalmente Fora da rota E chamou a atenção Desses homens Que acabou Ligando para a polícia O estelionatário Que estava num veículo HB20 branco Junto com outro Caminhão boiadeiro Fugiram do local Antes da chegada Da polícia E foi feito um cerco Uma operação Nas estradas vicinais Horas depois A polícia militar Em Selvíria Conseguiu localizar O caminhão boiadeiro Com mais 24 Cabeças de gado E o carro HB20 Com o estelionatário Parado Num posto de combustível Onde ambos Tomavam um capé Esperando a poeira Baixar Para seguir em viagem Para a Castilândia Onde esse gado Seria remarcado E seria vendido No mercado negro Para abate E também para A recria Em outros locais Felizmente Esse produtor rural Teve um prejuízo Menor Do que Poderia ter levado Se os criminosos Tivessem Feito o trabalho Com exímio Graças a Deus Não deu certo Agora Ana Também na sexta-feira A polícia militar Recuperou Uma moto furtada Ali na BR-262 Ao lado Do papelão evento Onde Pessoas passaram Pelo local E viram a moto Jogada no meio De um matagal As margens da BR-262 A viatura Da rádio patrulha Foi até o local Encontrou Essa motocicleta Jogada No meio Do matagal E durante a checagem Pela placa E pelo chassi Foi descoberto Que essa moto Havia queixa de furto A moto foi recuperada E levada Para a DEPAC A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde foi feito Um boletim de ocorrência De achado de coisas E a polícia civil Ficou encarregada De devolver o bem Para a vítima Que teve essa moto Furtada Na véspera Do final de semana Ana Essas foram as ocorrências Policiais de maiores rutos Tivemos várias prisões Por conta de Embriaguez ao volante Aproximadamente Três Pessoas Do 30 Aos 60 anos Que foram flagradas Conduzindo veículos Sobre efeito De álcool Ou entorpecente E acabaram Indo parar Na delegacia Fora essas ocorrências Felizmente Não tivemos Nenhum acidente fatal Nenhuma morte Nesse final de semana E torcemos Para que esse vigilante Possa se recuperar E sair logo Do hospital Após essa tentativa De homicídio No sábado Uma ótima manhã Para você Para o Fernando E para todos Ana Muito obrigada Alfredo Pela tua participação Vamos continuar Torcendo Para que permaneça assim Sem acidentes Ocorrências graves Principalmente Para você Que está de boa Vai para os anjos Enfim Procure não beber E dirigir E dirigir e beber Para evitar acidentes 7h37 Fernando Moraes Tem um recadinho Bacana Para a gente Agora Fernando Pois Ana Cristina A gente fala Com muita felicidade Dos parceiros Aqui do nosso RCN Notícias E para você Que está construindo Para você Que está reformando Você vai precisar De madeira Aí na sua obra Você dos anjos Das chacras Dos sítios Você precisa de madeira Também Então a gente Recomenda Uma marca De credibilidade Aqui em Três Lagos E região Estamos falando Do grupo Mad Mad Minas Madeforro E Eucamad O grupo Mad é composto Por essas três Empresas E é referência A mais de 15 anos Em Três Lagos E região Essas marcas São consolidadas Pela qualidade Dos serviços E tem imóveis rústicos Aliás Ana Você já pensou Aquela cristaleira Na sua casa Linda hein Fernando Você já pensou Aquela mesa gigante Que dá para colocar A família inteira E com aqueles bancos Você já pensou Muito bom hein Ou se já pensei Fernando Então Ana Cristina Para de pensar Vamos para o grupo Para o grupo Mad Lá você encontra Esses móveis rústicos E você encontra também Os móveis tradicionais De repente você Aí na sua casa Você quer um guarda roupa Convencional Uma mesa convencional Você encontra também Lá na Made Minas Essa cristaleira Bonita Esses bancos De madeira Eles A gente brinca E eles são eternos Vai durar aí Pelo menos Chutando por baixo 200 anos Então você pode conhecer A Made Minas Na Clodoaldo Garcia 2412 A Made Forros Tem os forros aí Para a sua casa Os forros que a sua casa Precisa E a Eucamad O Shopping do Fazendeiro Fica ali Na Clodoaldo Garcia Autor do número 1900 ali Tá bom? Grupo Mad É parceiro do R7 Notícias E a gente recomenda O Grupo Mad A sua casa A sua fazenda O seu cantinho especial Precisa Do Grupo Mad Exatamente A gente super indica Fernando 739 Nós vamos a mais um intervalinho E já já A gente já volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de Prata Apoio Gacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Pulseira de Prata Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na eStock você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN Mas agora chegou a hora Dia seis de maio a partir das onze da manhã na TVCHD Acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios E tem um carro zero de presente para você Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente sessenta mil reais Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de prêmios Nozoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Top Car Funerária Pax Vida GSM Materiais de Construção Explosão de prêmios Sorteio final dia seis de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Sete horas e quarenta e três minutos Sete e quarenta e três Bom dia! Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, nesta segunda-feira de carnaval. Muita gente de boa já descansando, só volta ao trabalho na quarta-feira, né? Lembrando aí que as repartições públicas estão fechadas hoje, segunda, terça-feira. Quarta-feira volta o atendimento normal, viu gente? Nas repartições do Estado, Prefeitura e também do Governo Federal. Os bancos permanecem fechados hoje, segunda, terça, volta o atendimento bancário. Somente quarta-feira a partir do meio-dia, viu gente? E os demais estabelecimentos abertos. Comércio também está aberto hoje, vai estar aberto hoje, segunda-feira. Amanhã o comércio fica fechado, com exceção dos grandes magazines, supermercados também funcionam normalmente amanhã, farmácias, enfim. Então esse é o funcionamento aí das repartições neste período de carnaval, que não é feriado, mas como é ponto facultativo é como se fosse, né gente? Agora falando, agora a Aparecida de Castro, ela está perguntando, as lotéricas estarão abertas hoje? Oi Aparecida, sim, viu? Hoje as lotéricas funcionam segunda-feira, tá? Hoje tem atendimento das lotéricas, amanhã fechadas as lotéricas. Mas eu acho que hoje funciona, sim, eu só vou confirmar, viu, Aparecida, para não falar coisa errada aqui, mas eu acho que hoje funciona normalmente. Eu vou verificar certinho, já trago essa informação para você, viu? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço também para a Lu, lá da Fazenda Cássia, né? A Lu mandou um recadinho para a gente, ela diz, bom dia, ótimo início de semana para vocês, estamos aqui na sintonia. Um abraço para a Lu, para todos aí na Fazenda Cássia, na audiência. Manda um abraço também para a Neuracy, lá do Jardim Oiti, já mandou um recadinho para a gente, né, Neuracy? Muito obrigada pela sintonia também. A gente recebeu outro recadinho aqui, deixa eu ver a pessoa que me mandou um recado. O pessoal lá da Fazenda da Instância Cristina, né? Foi aqui pelo Face, a Gislene Dourado, né? Ela diz, oi Ana, bom dia, manda um alô aqui para nós, no bairro Jardim Imperial, para o meu neto Sebastião e o meu esposo Juarez. E para minha mãe, a Eva Dourado e para o meu padraço Cardoso, eles moram na Instância Cristina, em Castilho. Um abraço para o pessoal de Castilho, né? A gente tem bastante audiência também aí nos sítios, né, em Castilho. Enfim, um grande abraço para todos vocês, para o Cardoso, para a Eva Dourado aí em Castilho. Um abraço para a Gislene Dourado e para o neto dela, o Sebastião, lá no Jardim Imperial, na sintonia aqui do RCN Notícias. Muito obrigada, viu? A Kelly José Luiz está perguntando, amanhã é feriado? Gente, olha, mais uma vez, repetindo, carnaval não é considerado feriado. Como o governo do estado decretou ponto facultativo, como a prefeitura decretou ponto facultativo, o comércio não vai funcionar amanhã, com exceção dos grandes magazines, viu, gente? Então, é como se fosse, né? Como houve esse decreto aí do ponto facultativo, então amanhã não tem expediente nas repartições públicas e o comércio também vai estar fechado amanhã. Marcos Uchoa também na sintonia, muito obrigada pela audiência. A Jaqueline Lopes Paz também na audiência. Bom dia, viu, Jaque? Muito obrigada pela audiência. Quero mandar um abraço para a Juliana também. Conheci a Juliana neste final de semana, né, Juliana? Um abraço para você. Ela disse que toma café todos os dias comigo, né, Juliana? Obrigada, viu, minha querida, pelo carinho e pela audiência. Agora são 7 horas e 46 minutos. A gente vai falando sobre as aulas, viu, gente? Porque esta semana tem aula normal na Rede Estadual de Ensino. Dia 3, agora, os alunos da Rede Estadual voltam, né, para as salas de aula. E da Rede Municipal, as aulas foram adiadas para a próxima segunda-feira. A Daye Oliveira, ela chega com as informações para a gente sobre o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino. Bom, eu estou com a Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, que vai falar sobre o assunto. Lembrando que a Rede Estadual de Ensino manteve, não é mesmo, secretária, as aulas no dia 3. E o único motivo desta mudança na Rede Municipal de Ensino é por conta dessa lotação de profissionais que participaram do concurso em janeiro. Bom dia, secretária. Sim, a gente quis dar esse prazo maior, né, para não correr risco de a gente marcar dia 3 e ainda a lotação não estar efetivada, né. Então, a gente preferiu, já que são dois dias, né, nós nos organizamos enquanto calendário escolar e não teremos tanto prejuízo, né, com as crianças. E preferimos iniciar no dia 7, porque aí já corre direto, né, não precisamos ter mais nenhuma parada. Cerca de quantos profissionais devem ser lotados agora? Cerca de 500 profissionais, né, agora no início. A gente vai lotar primeiro os professores, né, depois os especialistas de educação, os secretários escolares, né, nós temos atendentes também infantil, né, nós vamos gradativamente. Mas, a gente tendo os professores na sala, a gente já pode caminhar de forma mais tranquila. Tudo isso para atender a necessidade de mais alunos, né, nas escolas, mais crianças também, nas CIs, por conta de 2022. Estavam há muito tempo parados, né, tem novos matriculados, então, justamente para atender essa demanda. Isso, e na rede municipal de ensino, desde 2010, nós não tínhamos concurso, principalmente para o ensino fundamental. Então, os professores, eles eram contratados. E o que que acontece quando os professores são contratados? Você faz um investimento, por exemplo, em formação, né, e isso não se concretiza, porque no ano seguinte muda o professor. É, dá a impressão que a gente está sempre começando. Quando a gente faz um concurso, estes professores são nossos, eles permanecerão na rede. E aí sim, que, com certeza, até a qualidade do ensino melhora, porque a gente vai fazendo formação, no ano seguinte eles recebem mais formação, e isso vai agregando, né, ao profissional e, consequentemente, à sua prática. Secretária, pode-se dizer, então, que essa distribuição será entre todas as unidades escolares aqui do município? Nenhuma delas terá falta de profissionais? Não, nenhuma, tá? Então, esse concurso agora acaba com os problemas que a gente tinha, né. As escolas no ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, receberão um maior número de professores, né, porque a defasagem de professores concursados estavam nessa área, tá? A educação infantil tem menos, porque nós tivemos concurso recentemente, né, acho que a última posse foi 2019, né, os últimos que nós tínhamos. Então, tanto é que o número de vaga era 24 só, enquanto o outro 200 e pouco, né. Então, a gente acredita que a gente acaba com esse problema. E outro objetivo também é que todos retornem já uniformizados e com todos os materiais. Isso vai poder acontecer? Sim. Uniformes já estão entregues, kits, né, já vão receber tudo isso certinho. Inclusive, no dia 7, ainda não defini com o prefeito qual unidade, mas nós estaremos lá recebendo, né, os alunos e já mostrando para eles, né, os uniformes, os kits, né. Então, a gente está, assim, muito entusiasmado para esse ano, retornando 100%, né, dos alunos também. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa, né, do Júlio Groco, dizendo que a pandemia está finalizando. E ele é um cientista renomado. Então, a gente está acreditando nesta possibilidade, né, porque as nossas crianças não podem mais ficar fora da escola. Secretária, muito obrigada pelo esclarecimento, por falar com a nossa população. Bom, então está aí o esclarecimento da secretária. O único motivo para ter essa prorrogação no retorno das aulas 100% presenciais na rede municipal de ensino é justamente esses profissionais estarem empossados já para atuarem atendendo esta demanda nas unidades, tanto nos centros de educação infantil quanto nas escolas municipais aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Muito obrigada, Day, pela tua participação. Tá aí, então, gente, aulas na rede municipal de ensino começam na próxima segunda-feira, tá? Aulas presenciais na rede estadual de ensino, conforme eu disse, as aulas começam agora no próximo dia 3, nesta semana ainda. 7h52, vamos a mais um intervalinho e já já a gente volta. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, A Gigante do Celular, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Mademinas. Na Madeforros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamadi oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Um Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios. Brasil Medicard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Marejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 56 minutos. 7 e 56. Gente, o governo federal anunciou o novo modelo de carteira de identidade para o Brasil, viu? O objetivo é unificar o número da documentação em todas as unidades da federação. Isso por meio do cadastro de pessoas físicas, o CPF. Começa a valer a partir desta terça-feira, dia 1º de março, a emissão do novo modelo de carteira de identidade em todo o país, o novo RG. O objetivo, segundo o governo federal, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF. O decreto que regulamenta a lei foi publicado no Diário Oficial da União e o prazo para que os institutos de identificação estejam aptos para emitir um novo documento vai até março do ano que vem. Na avaliação do advogado Tiago Siria Rata, especialista em tecnologias, a versão digital facilita a vida do morador. Esse documento agora, desta forma, ele visa, primeiramente, facilitar o acesso, tornar muito mais rápido, evitar aquelas pessoas que esqueciam o documento em casa, porque o smartphone ninguém esquece, pois o RG e os documentos pessoais aconteciam muito. Mas, principalmente, diminuir os custos da sua emissão pelo governo federal, pela instituição de segurança pública e, principalmente, torná-lo mais seguro. O RG digital, ele possuirá um QR Code e, com esse QR Code, a autoridade pública, ou para quem você deseja mostrar o seu RG digital, poderá verificar a sua autenticidade. Eu tenho certeza que a decisão do governo, ela é extremamente acertada, porque vai diminuir os custos para o cofre público com emissões de documento, principalmente, naquelas questões de extravio. Isso diminui os custos também para o cidadão, que agora terá muito mais fácil o acesso a um documento tão importante. Mas, afinal, o que muda na prática? A grande promessa é a unificação de dados. Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com o número. Porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, até então, seria possível ter 27 números de RG diferentes no país. Inclusive, esse RG digital agora, ele passa a valer em toda a região do Mercosul. Então, até as autoridades internacionais também poderão verificar a autenticidade deste documento. Nós vivemos na era digital, hoje os pagamentos são feitos de forma digital, a votação, muito importante, é feita de forma digital. Então, essa tendência de que nós digitalizemos todos os serviços, ela vem para ficar. A modernidade, ela tem que ser adotada para que nós possamos abandonar o passado e torná-lo mais seguro para o futuro. De fato, a segurança digital é muito maior do que a segurança no papel. Ao invés de sair de casa carregando RG, CPF, CNH, tantos documentos, somente um novo RG será necessário. O documento promete ter uma identificação única, por meio somente do CPF para todo o país e que poderá ser consultado pela internet. A numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por um QR Code, inclusive no modo offline. Nem precisa ter internet nesses casos. Com isso, apenas o número do CPF será considerado. E outra novidade, válida para viagens internacionais, é o código chamado MRZ, que é o mesmo número de identificação que consta no número de passaporte. O especialista destaca que justamente por ser um documento digital, é que o morador precisa estar ainda mais atento aos riscos de fraude. É uma segurança maior para o cidadão e é uma segurança maior principalmente para a sociedade, porque as autoridades públicas conseguem agora fiscalizar com mais facilidade se aquele documento é ou não verdadeiro. E se evita fraudes, a pessoa que usa esses documentos de terceiros ou falsifica o documento para tentar obter algum ganho ilícito. E também aquela pessoa que não tem nada a ver com uma situação, não sabe nem que seu documento havia sido clonado ou havia sido adulterado. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ainda não disponibiliza o aplicativo para download do documento. Mas futuramente será o próprio usuário quem irá fazer o RG digital pelo próprio celular. Para isso, alguns cuidados precisam ser adotados. É verificar se aqueles dados estão corretos, se não há nenhuma alteração que ele desconheça e principalmente com quem ele irá compartilhar. Porque haverá a opção de você poder compartilhar esse documento. Tomar cuidado com a forma com que você compartilha, para que sempre você saiba para quem você está enviando o seu documento. Mas quem não tem um smartphone, e ainda existem pessoas que não tenham, o RG atual, para quem tem menos de 60 anos, ainda será válido pelo período de 10 anos. Então, não precisa correr para comprar um smartphone, se você é um jovem que ainda não tirou o RG, fica tranquilo. O RG será válido por 10 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o RG ainda é válido indefinidamente. É bacana, né gente? Demorou para isso acontecer, será bastante importante agora a RG digital também. 8 horas e 2 minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo...